Não, 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 tá... Nada de gajas, nada de gajas Nada sexual Nada de feliz sexual Pronto, tem que ser Por que eu tô de espada? Ah, foi porque fui jogar com a Sara Ontem só a primeira que foi mais javardona Sim, mas estás a ver, é isso É a isso que eu me refiro Tem que ser friendly Family friendly Uma tá aqui, a outra tá... Ah pois, não, nem vi as ilhas Estão lá duas em baixo Estão lá duas em baixo Então vai Estou a ver disso covereiros Pá, vamos para... Estão as duas perto até Eu não estou a ver o outpost Nem que está o outpost Está mesmo à tua frente Ah, é o Sandatol, sim, baixa tudo Tudo para a direita, malta Já temos que andar Vamos apanhar aqueles gajos pela frente Bora, bora, vira, vira para a direita Para a direita? Ah, não, o Leme não As velas Não, as velas Quer dizer, mas vou ter que vir um bocadinho para a esquerda Vermelhos à direita Já vamos, vamos amarelos Amarelos, preparem-se já nos canos à direita Calma Calma Sem gastar cannonballs Quando puder diz Calma Calma, deixa-me ver a distância Venham todos os canhões Todos os canhões Dá lá Calma É lá É lá Eu vou lá embaixo para parar Está um bocadinho lagado, não? Clarem, puladão-nos. Está ótimo. Fechem-nos agora senão eles vão bater na ilha. Comecem a disparar, disparem para eles. Não tenho mais. Vai buscar. Bora, 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 rebentem os gajos. Os FPS são muito... Estão a tirar água. Estão a tirar água? Eles vão bater. Eles vão a fundo. Já está, já está. Reparem o nosso, reparem o nosso, bora. Já reparei, já reparei, está tudo ok com o nosso. Eles bateram. Fundaram. GG boys, first blood. Veja uma ilha. Veja uma ilha. Vamos ver se vai baixo. Agora vai... South-West. Vamos apanhar vento. Avisa-me quando tiver. E... tá. Já vi a ilha. Ok. Quem são estes malucos. Os amarelos deram um spawner ao chão. Temos barcos, temos barcos, temos barcos. Temos barcos, temos barcos. Temos barcos, temos barcos. Ahn... Bora, remetei-nos. Mais para o lado. Estamos a andar muito rápido. Tem um ping? Sim. Acertou. Está muito longe, está muito longe. Vamos chegar a segunda uma vela. Ahn... Onde é que está a ilha? Não, ainda está um bocadinho longe. Metam as velas para a frente, se acharem. Ok. Ok, metam só do meio e... Não, acho que não. Ok. Metam-me só do meio que isto vai lá chegar. Ok. Ok. Perdão, mas já está. Vou subir a da frente então. Os outros gajos já estão na outra ilha. Já estão a desenterrar. Quantos... Metam-me o espaço. Metam-me o espaço. Ok, suba uma da frente. Já está? Sim. Sim. É a minha terceira da frente. Ok, comecei a subir. Ah, estou. Espera, já vos digo quando for para subir. Ok. Ainda estamos muito longe ainda. Ok, subam a do meio, se faz favor. Estou a subir a do meio. Bora subir. Subam tudo. Subam tudo. Subam tudo. Está legal. Não sei se não vamos bater. Não. Vamos. Shit. Ah, estou e tu. Vamos bater e te mandas o outro. Não puxo. Não puxo. Não puxo. Repara. Era para ver se abrandávamos um bocadinho. É, quer dizer. Vou lá reparar. Abrandar mete-se o coiso em direção à ilha. Faz tanto sentido. Não. Pus o arpão no chão. um, um. Todo é a puta. Abro mais um barco, Maderense. Arra que puta, é. Quem está na ilha. Ok, estou no chão. Ok, espera. Eu já estou nestes dois. Temos os amarelos a vir contra nós. Estão vocês os dois? Nós temos pessoal a vir contra nós. Virem o barco, virem o barco. Para que lado? Lado. Vira de lado para eles, para fightar. Ok. Agora está aqui um chest. Tenho um já. Quem quiser atirar. Desenteira. Eles estão a passar o outpost agora. Temos três na ilha. Já desentei um também. Está a vir um para cá. Está tranquilo. Fiquei rápido. Não, não. Está tranquilo. Estão lá ao fundo. Madeirense. Um direito a isso. Só para pôr uns balos. Mas nada. Vou reagir aos tracas. Vou, mas é só à noite. Está um gajo a vir para nós? Um barco? Vou deixar aí. Tem mais? Não, não tem. Estou a levar tudo. Está tudo, não está? É. Temos um gajo do lado esquerdo. Vamos ver para cá. Vou pôr aqui à frente. Filha da puta. Um gajo? Onde? O barco. Não estás a ver? Pode abaixar velas. Pode abaixar velas. Não, não, não. Calma. Calma. Não faltam chestes? Não. Eu abri um. Quantos chestes tem? Eu abri dois. Não eram quatro? Era um bom... Um quatro. Um quato. Podes baixar, podes. E é só. Vamos para outpost, bora. Siga, siga! Outpost é para onde? É em frente. Olha, estão os três... estão... todos atrás dos outros. É, estão ali os três. Estão atrás daquela rocha boa da grande. Galera. Olá, ricofazeres. Está tudo bem? Onde é que está o outro outpost? De onde nós viemos? O outro outpost, sim. Estamos em contravento, isto é chato. É que estão os dois à nossa frente. Pai, isto... Dava para pegar cada um o pau e as armas. Não, não vale a pena. O outro está mesmo logo aqui a seguir ao trading post. A gente chega lá bem rápido. Ok, eu vou para o caralho lá em cima, está bem? Está bem. Em seguida temos que ir aos reds. Eles estão fighting nos reds. Eles petaram-se contra os reds ali. Deixa o madeirense para depois ires vender. Yeah, yeah. Ok, está já ali o outpost a virar. Outpost! 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 Não é a playlist do Chi, é a playlist do Sota, amigos. Se quiserem a do Sota é essa. Outpost! 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 O que é que este gajo está a tocar, não? É lá em cima. É para dizer que estamos a chegar ao outro post? Não. Porquê que temos a vela de trás descida? Temos a vela de trás descida. Ah, subida aliás. Estava subida a vela. Bem, vão subir a da frente, não? Eles estão a vir para cá. Oh, Madeira, se mudou a roupa... Não, ainda não. Estamos contra a vela. Ele não está fixa com a roupa. Está um cortes aqui. Está fixe. Olha, preparem-se já nas velas. Posso? Sim. Bora. Vai já para a do meio, Madarense. Estou a ir, meu caro. Espera lá, calma. Não subam já tudo. Calma. And for this. And for this. Estou ready, na do meio. Sobe. Sobe tudo. Ajuda, ajuda KitKat. Já subi, já subi. Já está tudo em cima. KitKat, consegues sim, bro. Daquele lado. Consegues sim, ao mesmo tempo. Do que? Do lado do outro. As velas, mano. De um lado e do outro. Olha a vela atrás. Olha a vela atrás. Olha a vela atrás. Acordem, caralho. Oh, foda-se. Estou a puxar. 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 Vamos fazer aqui um Tokyo Drift. Pronto. Pega, pega. Vamos lá, larga aí. Vamos lá, larga aí. Subirem velas. Só dá dois. Não dá três. Posso largar a orpa? Podias subir a da frente. Sim, mas subias as outras. Percebes? Quando é assim, sobem dois cada uma. Pronto. Agora, trago uns cessos. Perfeito. Ele está aqui à frente. Os dois estão um bocadinho lagados. Podem ir que eu pego já o último. Ok, já pegaram. Já tenho, é o último. Já tenho. Então, bora. Está tudo? Espera logo. Está tudo. Agora é feitado. Velas. Bora. Olha, estão a veres à nossa direita, atrás da ilha. Azuis afrontaram. Vamos embora. Já está tudo. Amarelos estão. Podem se afundar um todo. Já podes arrancar. Estão aqui os verdes. Atrás da ilha. Uma aqui à direita. Mas não é onde é que eles deram o spawn. É que os cessos dos reds estão lá. Algum excesso. Mano, está muito fácil. Foda-se. Eles estão-se todos a afundar uns aos outros. Não está ninguém na lobby. Quase só os verdes é que está cá. Mais um jogo andar a... É pá, mano. É assim, o pessoal sai... Isto devia haver penalizações para o pessoal sair, mano. Nos jogos. Tipo, é que se isto é assim... É pá, devia haver penalizações, meu. Tipo, o pessoal levava um ban de 20 minutos, puto. É tipo... Amarelos à esquerda. Ali, à esquerda. Pode-te virar. Perdem 1000 pontos. Vou virar. Quero dizer para onde, gente? Esquerda ou direita? Temos dois barcos lá. Vou à esquerda. Metam velas para a esquerda. Ok. Como assim com o motivo, antes? O que é que é sair com o motivo? Shit. Mano, isto está boa lagado. A gente pode assustar. Está bem, mas isto não é motivo para sair. Isto está impossível o jogo, não é? Sim, mas este server está mesmo lagado, tá? Não, é uma vez. Eu não sei... Que Ele provavelmente. Vamos ver. Onde estamos os apelkahamas. Ai... Já vou ajudar. Queiras da direita? Queiras da direita? Queiras da direita! Bora neles, 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 neles! Vou atirá-los nos canhões, acerta-los para baixo, acerta-los para baixo, acerta-los para baixo. Um gajo saltou. Um gajo saltou, já. O Barque de Deus está à deriva. Fura a frialha. Vou lá embaixo reparar. Eu vou ao Barque de Deus. Conseguiste? Consegui. Ah, mano! Epá, foda-te, falhei. O Barque de Deus está a andar bem rápido, apanhou o vento. Que merda, mano. Falhei, 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 sério. My bad, agora. Calma. Eles vão fundar-me por qualquer das horas. Mas hoje não tem ninguém na barca. Como é que está a marmão? Ah, eu estou muito perto de vocês. Talvez. É para ir atrás deles? Sim. São os únicos jogadores. Os veres ainda estão aí. São três. Eles também devem estar a dormir. Baixem velas. Os veres também estão parados. Os veres também estão parados. Os veres também estão parados. Olha, eles estão ali mesmo. Estão aí ao lado. Olha. Não, gente. Para o outro lado... Não? É aí mesmo onde é que eles estão? Direita. Do lado direito. Eles estão aí mesmo. Sim. Estes. 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 Estes estão na ilha ao pé do outro post. Estão? Olha, mais um que afundou. Foda-se. Está fora do mapa? Claro que afundou. Embora velas. Foda-se. Estes. Tipo ainda é deitar até lá. Queres que eu vire para onde? Eu não lembro. Nem queres vir lá que estás vendo. Capitão, queres que eu me vire para onde? Vira um bocadinho para a esquerda. Bem, olha, ficamos só a falar até ao próximo, faltam 9 minutos. Podemos ir lá afundar os verdes também. Como é que é aqui, Ivan? Pai, é pena isto estar assim, nos próximos já vai estar mais junto. Isto só começou assim, porque eles saíram quando o jogo ia começar. Esquerda, vira à esquerda, vira à esquerda, vira à esquerda. Olha, vais bater no Outpost. Vira à esquerda KitKat. Estou a virar. Pode ir direitar. Indireitar. Indireitar. Mano, quem é que fez esta merda? Madeirense pá. Outra vez, mano. Puto, tu ainda não percebeste qual puxares para um sítio... Tipo, lugar que vai para lá. Tipo, é que quem é que vais bater outra vez, meu? Se continuas a fazer isso, meu? Eu não sei quem é que há bocado meteu o arpão na ilha. Mas tipo, foi o arpão da estúpida. Mano, qual é a lógica? Vira para a esquerda. Então nós estamos sem frente. Isto foi a frente. Para a esquerda, para a esquerda. Vira para a esquerda? É o Stone na esquerda? Ah, ok. Sim, é para passar a ilha. Estava muito arpão. Mas eu à porrada não pusei a pau na ilha. Pusei a pau no chão. Mesmo assim, aquilo não trava. Aquilo puxa-te para a ilha. Vira mais para a direita agora. Eu vou aí. Já é melhor visto. Está no voar com uma boa pressão. Vamos continuar a trocar. Dança, Mandeirense. Vai Mandeirense. Não são os teus olhos. Vai Mandeirense. Não são os teus olhos. Bora dançar para aquele spot onde o macaco se deita à frente do condutor. Preparem-se já que vamos levantar com os verdes. Eles estão aqui. Estão a bazar? Obrigado. Estão a bazar. Estão a bazar. Estão a bazar. Estão a afundar. Estão a bazar. Estão a bazar. Mandeirense, estás-me a fazer barulho e estás-me a foder a música ambiente. Quem? Eu? Sim. Alguém está aí a meter som. Sempre tem os fones demasiado altos e ouve-se. Por que é que me estás a pôr as velas para a direita? Por que é que me estás a pôr as velas para a direita? Pá, provavelmente estamos a apanhar vento para a direita. Aquilo assim não vejo um caralhão. Mete-nas para a... Aos atos pararam. Aos atos pararam. Oh. Ui. 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 Olha aqui. Vai aterrar o mesmo aqui em cima. Calma. Pimba. No master. Cargada tiro. Oh, xalal. E a cana na direita. Calma. Olha a outra. Calma. Calma. E já estão a gavardar. E esse gavard disse. Calma, não vai acertar. E esse gavard disse. Direita. Não dá, eu aqui não consigo. Vai dar, vai. Ok, esperem lá. Alguém arpão. Alguém arpão. Alguém arpão. Salta. Suárez. Outro. Não deu. Arpão. Puxa. Isso. Bora. Larga. Larga, temos gente. Queres que dê outro arpão neles? Não. Com uma blunderbust aí, é foda-se. Puxa-te. Puxa-te. Estou a puxar, estou a puxar, estou a puxar. Estou cá em baixo. Estão a virar para a esquerda. Pegue, pegue, pegue. Queres da esquerda? Não tenho ângulo para eles. Não tenho ângulo para eles. Fez. Eles vão bater na ilha, não? Não. Velos, sumam velos. Deixam âncora. Vou descer âncora. Calma. Calma, não deixa já. Desce. Iamanquist. Temos ângulo? Já temos. Foda-se. Espera aí, eu vou virar, eu vou virar. Tens um bocado tortos. Tens que subir âncora. Ó. Há alguém que pára lá embaixo. Já vou, já vou. Já vou. Vai, vai, vai. Oh c atenção. Já foi. E aí, eu acho que não os olhos já parece droga um bocadão. Se quiser não confia. Agora sim. Ia matar um sniper. Olá, estás bom amigo. Provavelmente está a pôr água, Madarins. Oh shit. Não tem ninguém. Rebentem-nos. Estou a tirar a água, não consigo ajudar. Oh shit. Eu estou a dar respawn agora. De respawn. É preciso fazer o quê? Botar os meninos? Vai, vai neles, vai neles. Vamos. Levanta só a ancra. Aqui, joga-te para eles, olha. Eu dou conta da guarda. Levanta a ancra, se calhar. Vamos levantar a ancra aí, olha. Levanta. Já está pela esquerda. Vai já virar. Teve sorte. Teve sorte. Nem sei como é que não morreu. Porque estar a morrer com... A levar com fogo. E levar um tiro de sniper e não morrer, para mim é obra. Mas a gente já sabe como é que é o registro. Não morre. Hora, tu tens de dar mais deserts aos viewers, segundo o Kit Kat. Olha, o Kit Kat é super água. Ó, vai para... Vai cagar, mano. Foda-se, quantos gajos é que eu já matei de frente, para ti, puto? Foda-se, não. Vou esperar... Vou-me pôr de frente para ele para o matar, não? Olha, até de canhão nos mata. Tá feito. Se quiserem só o barro ar, temos água lá embaixo, acho eu. Olha, parecem moscas. Aparecem moscas caralho, foda-nos Olha, mete-me de frente, estás a ver, estás a ver meu? Pronto, foda-se, um caralho Façam os furos mais em baixo Isto aqui não afunda, olha Queres ver? Olá amigo, estás me a ver, estás me a ver? Pluma, vai para caralho Pronto, foda-se, eles é que fogem de mim, não sou eu Foda-se Como é que se afunda um barco destes? Quando está assim, na margem Não afundas Oh mano, oh shit, que hype Vale a ver Que hype Pá depende, os gás da Xbox têm uma opção para não jogarem contra gás do PC Certo, confirmo Portanto, mano, podes não jogar contra gás do PC Não, mas aquilo tipo Não te garante que não jogas contra PC Mas fazes de tudo para não jogares Mas diz-se mesmo que não garante É sério? Aquilo não deixava mesmo jogar contra gás do PC? Não Ah, já, exato Tipo, mano, eu joguei isto, eu joguei esta merda Eu joguei esta merda na casa do KitKat Só para perceber como é que era com o comando E eles têm... Mano, o comando é extremamente fácil, tipo Se eu fizes em comando é boda fácil Tipo, tu aprove... aquilo mesmo Mesmo em termos de gameplay de mecânicas de FPS O comando O gameplay do SOT é extremamente fácil no comando É mesmo, tipo, vocês até conseguem acertar bem os tiros Eu estive a experimentar com a blunder e o caralho E é fácil, meu Desde que um gás jogue bem, jogam bem No comando na mesma Mas é, é o que estás bom Pois há, mas Rafael, eu sei Eu também o amo Bom, agora não sei se ficamos nesta lobby e se fazemos Acho que é melhor bazar Não está cá ninguém Eu não vou intensificar 3 horas... Olha, façam um vote Tu faz nenhum chete Depois, faltam-me 2... Vender 2 excesses de roubados Para ter esta comando nesta Gravações de que é ele? Ah, do vídeo Como é que é, Mandu? Estás bom? É? Deve ter em maciço na mira Ah, isso não sei Não tem não Não tem? Não tenho em maciço Não Isso não sei Mas é fácil, por acaso Olha, vamos encontrar o Luís Gustavo Pois é, claro que é, Miguel A playlist do SOT é verdadeiramente a melhor playlist Ainda não a vi toda, mas já tem aí no Spotify Agora isto depende muito das cruz que a gente apanha aqui Porque eu já apanhei gás que jogam bastante bem, meu Tipo... Pá, é preciso... É meu, às vezes pronto Há metes makings um bocado... Olha, daquela vez que fizeste o vídeo do Perdemos Justamente Esses gás jogavam bem É dizer, jogavam bem Jogavam bem em termos de combate naval Porque em termos de 1 para 1 não... Pfff... Eram gás normais Agora já apanhei gás que... Olha, houve uma vez Eu não sei... Acho que o Soares estava comigo nesse dia Que apanhámos uma crew Que tivemos que fightar Mas pá caralho Tipo, o nosso barco ficou colado ao deles Foi aquele do arpão? Do arpão? Qual do arpão? Aquele gás que nos pôs o arpão, quem foi? Não, foi aquele que nos fodeu do arpão Não foi aqueles gás que nos fodeu Não foram os gás que ganharam o jogo Que nos foderam do arpão Foram uns gajos Foram uns gajos que tipo se colaram a nós Tipo, basicamente o nosso barco ficou em cima do deles E a batalha pelo final do jogo decisiva Já me lembro Lembras-te? Foi naqueles dois barcos Mano, acho que nunca joguei Eu tipo, mano Passei-me mas comecei a jogar com mó caralho Tipo, comecei a entrar em transe E eu pensava Vou ter que matar estes gajos E os gajos jogavam moeda bem Porque eles davam double shots E o caralho eram fudidos Pá, e... Pá, joguei com mó caralho Tipo, matei os todos, mano Houve uma parte em que me passei E matei os todos E depois disse à malta Agora, agora, agora Disporem para eles Tipo, começávamos a disparar a boé E eles no final ainda Eles no final ainda se viraram para nós Ainda começaram a se tacar pontos em nós E eu ainda fui ao barco deles E nós matei É pá, foi um jogo do caralho esse Por acaso Estava a mesmo rinir o jogo Estava a mesmo rinir E deu-me uma grande na pica Por acaso, esse jogo E estávamos com uma boa cru Acho eu Bem, esta lobby já está melhorzinho Esta lobby já está melhor Vamos já ver os emotes novos Para se esconderem É bem, fixe, pá Onde é que vês isso? É, sério que Isso é outra coisa Que eu acho que este jogo É bem estúpido, velho Onde é que vês? É aqui no... Neste gajo onde eu estou No Paratemporium Há um... É onde compras o Macaki Sud Há um emotes Que custa zero moedas Vocês podem lá comprar Vão aí Depois vão a Jester Deve ser fazer Deve ser fazer 250 wins Para teres o Legendary É onde? É onde o emotes? Foi top Ah, pois foi, garçal Foi bem louco Ah, este é... É onde? É onde? Eu quero mesmo chegar A nível 50 desta merda Há um custa zero moedas Compra Que é para te esconder Para teres o Badabagan Faço mais 10 jogos E ganho... E... E tenho... O novo coisa Mais 10 jogos E tenho um fato Novo E ganhar mais 40 E tenho... E Master of the Battle Faltam 20 Olha, vamos contra gajos Que são Pirate Legends Pelo menos isso Vai haver pique Pelo menos É... Começa a dizer essa merda Começa a dizer essa merda Começa a dizer essa merda Para levarmos da tromba Coma de night Ok dia Fizemos de outra vez Lembra-se Olha, um hero que eu quero encontrar Bora! Este gajo é Athena's Voyager Um hero? Vai começar Estou a ver moderna-se Continua a ver moderna-se Continua a ver o Suarez Está ao lado do moderna-se Continua a ver o Suarez Está ao lado do moderna-se O que é isto? O que é isto? Não sei se o teu nome Tens noção Está bem mas... Diga-se a merda-se Procura aqui em cima Não darei se não está a falar Esta música é brutal Para um gajo entrar na cena Isto é do God of War Acho eu Isto é do God of War Já é o Kratos contra os Zeus Bora! Eia pela Ander Valley Holy shit Que merda-dilha Vão embora Vai haver Wada Fight nesta ilha Isto vai para descobrir os chances Vai ser do caralho Suarez, consegues lá e descobrir isto? É mesmo à frente Metam velas Vamos chegar lá primeiro Estão quatro Temos vento direto para lá Ainda por cima Cuidado já Ponham-se já nas velas Porque isto vai Ser apertado Venham a buscar mantimentos E metam-se nas velas Tem que saber de onde é que vem Para saber mais ou menos Já vamos lá chegar Wada rápido Mas um dia não sequer baixaram as velas Já Estamos... Ah nós Nós Eles não Cuidado Mota Quando podemos descer baixem Ou subam aliás Tá bom Tá bom Ok, temos mesmo de frente Ok, já sei Isto não é Shingeki Isto é God of War Esta playlist tem boia da merda Os gays Para subir qual é? Da frente? Hummm... Deixar parecer a cena da ilha Com o vinha era tu virarás um bocadinho para eu ir de canhão Não sei Calma Hummm... É melhor agora É melhor Sobe frente Sobe frente Sobe frente Sobe meio Ajudem depois no meio Vou ir para o meio E alguém vai atrás Estou por trás Estou por trás Estou por trás Ok, Soares Manda de canhão Calma Estamos aqui Calma, não dá Vou mostrar os roxos do nosso lado esquerdo Já, eu estava a ver isso agora Vai Soares Deem-me um bocadinho da vela de trás Vamos fazer uma... Uma tática nova Um bocadinho da vela de trás Os gajos estão mesmo atrás de nós Eles estão mesmo atrás de nós Pá um bocadinho de nós Pá um bocadinho de trás Pois estão Deem-me velas de trás Deem-me vela de trás Vou botar a vela de trás Já está Preparem-se nos canhões da direita Que vamos levar com estes gajos Ok Estou Já estou Vai começar a virar Párem-se Vamos pegar com os verdes também Vamos pegar com os verdes também Vamos pegar com os verdes também Fala, vamos fazer Entrei um Pá, nos azuis já tenho que ter um dos Não importa E tem verdes aí também, malta Ok, calma, calma Vou lá abaixo reparar Não é precisar pois Quem és da esquerda? 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 Rápido que te queres esquerda Não é isso Eu tenho que reparar-te Isto está muito mal aqui Manda Nós vamos fight-ar Ok, vamos virar outra vez para a ilha Soares como é que estás? Vamos a meter água pessoal Vou buscar água Ai, é porque isto está a andar com poucos Quem está a tapar buracos? Já tapei, já tapei É só tirar É só tirar Está que andar bem esta ilha Eles estão-se a fazer todos uns aos outros Ok Subou uma vela atrás Vamos virar para o odd post E vamos ficar atrás da ilha Que é o melhor Que é só para ver merda Tipo porque... Ok Pá, alguém vai ajudar o Swordsman Isto é fodido Esta ilha é uma merda, eu sei Eu não te julgo Swords Essa gasteilha é uma ganda merda Swords, aquilo que podes fazer É agarras no chest Vais logo vender Porque o odd post está tipo Bueda perto da ilha É só ir a nave Literalmente Ok, está aqui o barco partido Eu estou... Aware Estou aqui Tem vela Estou a tirar a água Já está Quais vela aqui atrás? Está a vela atrás já Por aqui Já está Por aqui Sim Vamos ter outros gajos aqui Portanto tem uma possibilidade de instavento Que é para tirar o barco Dezenta a outra Ok Pega já nisso E vai vender Swords Eu tenho dois Então traz um para a margem E pega no outro E vai vender Nós estamos dentro Nosso barco vai estar Entre o odd post E a ilha Quando eu descesse Uma vela atrás Madarento vai para lá Sim Ai eu não consigo chegar ai Ai que ser E aqui eu vou morrer Subam 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 vela Subida Ya Vai lá meu menino Está um gajo ali na mora Em questão de mim Ai Ah não é meu marmeido Se é meu marmeido posso ser um gajo Está para ai Ah pois Kitkat vai-me ver o odd post Olha está aqui nesta Estou lá agora então Estou-me a ver Estou aqui Ah não Aqui não Olha está a ver a marmeida Olha está a ver a marmeida Ya estou 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 Aqui mesmo à frente a marmeida Estou aqui à frente Pega nos No coiso A marmeida que apareceu agora Ou certo A frente é tipo uma cena Tipo uma praiazinha Daí a amarela Ai não bling Ai que sorte Agora eu vou mandar para ai Manda 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 Tu vas logo Pulse está clear Ok anda para o barco Tem que ir buscar o outro Já vi o chest Já vi o chest Ok Traz isso Estás a vir Soares Estou a ir buscar o outro Depois fiquem no barco Deixem-me ver uma coisa Estou aqui azuis Estou no barco já também Estou aqui azuis Estou aqui azuis Cuidado Estou a vê-los Já vi para o barco Estou a vê-los Estou a ver aqui Está do outro lado Está do lado deles Os chests Eu vou para lá Não não estão Estão mais ou menos Estão mais ou menos Já tenho o outro Aqui tu estás no barco Não estás? Estou no barco Estou no barco Consegues me puxar? Já puxa para ver se eu consigo dar o Puxa só o baú Eu não sei nada a rápido Os azuis devem vir para nós Agora sim Não consigo puxar Estás bem longe ainda Eu não consigo nada a rápido Eu não sei nada a rápido Como a Chi Estar a fazer xf xf mas as vezes pode bugar Viste onde é que chega o arpão? Foda-se Já vi até onde é que chega o arpão Eles estão a descobrir Eu vou desgamar o chess Espera aí Ele apanhou quase Manda outra vez assim Perfeito Já apanhou Já vou aí Apanhei este Apanhei este Volta para ele Não vou buscar mais Não tenho que ir de canhar mais rápido Se eu for canhar Olhou mais para a vossa direita Podes me tentar puxar Não tenho nada Vou ter que ir mais para a tua direita Exatamente Aqui, estás a ver? Isto é isto Este é isto Este é o meu Aqui é um glas Foda-se Bate-o É o tubarão Eu estou a ouvir um garço a falar Kit puxa-me Está um garço lá atrás da Já vi Já vi Consegues me puxar Kit? Ó Vale Vai de foder a filha da puta Foda-se. Alguém tem sniper? Eu, mas também. Acertei uma. Vai morrer para o tubarão. Vende já isso. E eu vou à ilha. Já vou vender. Isto não está com âncora, para não? Kit, vendeste a outra. Estou a vender agora. Ok. Não estava a encontrar o outro. Estou só a virar. Mas como é que este gajo não morre, mano? Já saí. Estava a ver. Um azul já foi. Não. Já vendi um. Kit, vende o outro. Estou a ir. Estou a ir para lá. Ui, vai ser apertado. Ai. Alguém me quer vir ajudar aqui aos azuis? Estou a ir. Já foi. Queres que eu vá aos azuis mesmo? Estou às pessoas do tubarão, caralho. Estás vendo que está ali um gajo? Onde? Aquilo é o meu mermaid. É o mermaid. Não queres olhar aqui? Eu dou conta da barca. Não, não. Deixem estar os dois. É melhor. Qualquer coisa. Está aqui um, Swartz. Tem o chest. Estou a ir. Estou a chegar por trás. Acertei. Monstros. Estou a ir. Bora. Dá-me cá, Barcelona. Está aqui um. Eu não tenho balas. Acertei. Me matei. Oh, mano. O que tu apanhas-te? O tubarão. O quê? Acertei no outro. Fiquei a tancá-los. Não, não. Eu não sabia que dava para ser o tubarão. Eu não sabia que dava para ser o tubarão. São ardeiros, cara. Estão rápidos estes gajos. Ok, tiro o barco daí. Kid, Kid, Kid! Anda cá comigo. Eu estou aqui no canhão já. Deem velas, deem velas. Tem nem o barco daí. Tirem, 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 tirem. Virem para a direita, virem para a direita e saiam da ilha. Kid, vou virar para a direita e dar mais velas. Vou deixar-te daí, mano. Olha, um gajo mandou-se. Para a ilha. Kid aproveita o angle e fode-lhe a cabeça. Puta, este gajo voou headshot de sniper e não morreu. Eu estou cheio, estou cheio. Está um gajo na ilha. Eu sei, eu vi-o. E mataram-me, caralho. Sniper. 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 Kid, Kid, despacha-te, caralho. Foda-se. Olha, está bem, agora não consigo. Morri. AAAAAH! Estamos a vaga da rape, caralho. Aia, mano. Estou a entrar. Eu morri para um tubarão meu. A sério. Mano, morri cara. Vamos afundar, caralho. Foda-se. Guys, foda-se. Estou a chegar. Estou a chegar. Eu consegui fugir dos gajos. Eu consegui fugir dos gajos. É só tirar a água. Mas eles estão no barco? Não, não, não. Eu consegui fugir. Eu baixei as velas todas e estou a andar. Ok, já é muito. Tira só a água e está para os outros. Eu estou a tirar a água e está para os outros. Estamos a levar por trás. Estamos a levar. Estamos a levar. Olha, os verdes deram-nos bordo. Olha, as deathfoot, não é? Aia, temos muita água. Aia, apesar de nos arder, caralho. É, não vai. Vamos afundar. Não temos nada a afundar, caralho. Se tentarem tirar a água e safari barco... Eu estou a tapar os olhos. Tirem-me a água. Tirem só a água. Eu estou a tapar. Por favor, por favor, por favor. Já tem aqui muita água. KitKat, ajuda. KitKat. Vou tirar. Isto está muito... Calma, filhos. Filhos, está puto. Está afundado. Está afundado. Já afundamos, caga nisso. Sabem quem é o melhor capitão. Deem rem nos roxos, se calhar. Eu digo-vos quem é o melhor capitão. Quem é que salvou a funda-se? É o Captain X. Já temos os mesmos pontos outra vez. O que? Eu fui a nadar com o chest. Para a poste. E passei os gás todos. Eles todos com a puta dos barcos a passar ao meu lado. E eu a nadar com o chest. E por baixo da água e o caralho. E o caralho. Vamos lá afundar esses gás. Opa, mítico, caralho. Eu precisava de vender um chest que não fosse o meu. Por isso é que eu não vim para o barco. Vai, vamos lá. Meta velas para baixo para afundar esses gás. Foda-se. Isto até é uma desonra, caralho. Oh, mano. Isto foi lindo, caralho. Isto foi lindo. E agora só está um chest na ilha e está enterrado. Venha-me cá ajudar a levantar ânguas. Como está a puto da Marmite? Está só a desaparecer a aparecer. Se vocês ficarem no mesmo sítio, ela aparece. Suárez, estás onde? Estou também com uns na água. Estes três estúpidos na água. Isto parece o Titanic, caralho. Três gajos na água a nadar. Foda-se. Está aqui, está aqui, está aqui. Já apanhei? Já apanhei também. Me too. Assim, volta-se. Não, para ele wszystko. Siga siga! Deixa Chico é para fazer. Agora nada. O tracking já fez tudo não é? Mas tem a sale. Gomito suspiro e pá. есте-gai só para o proto. Vai, onde é que estão os roxos? O homem tem uma sede de vingança por saciar. Onde é que eles estão, caralho? Os roxos verdes. Estão todos no mesmo sítio? Yeah. Estão à nossa frente. Os roxos à nossa esquerda. O bom disto é que já temos cannonballs. Roxos à esquerda, verdes à... O roxos veio para nós, se quiseres virar. Subam velas, subam velas, subam velas, subam velas. Estão a subir velas, tudo. Estou a buscar de mantimentos. Preparem-se já nos cairinhos da esquerda que vamos abrigá-los de novo. Não sumam essa, não sumam atrás. Deixem na topa. Ok. Eu estou na pavela, esquerda. Eu estou na... Cairinhos da esquerda. Estou na esquerda. Cairinhos da esquerda, cairinhos da esquerda, bora, 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 bora. Vira, vai direita para a direita. Foda-nos. É para afundar, é para afundar, é para afundar. É para afundar. É para afundar. Temos um colegio do barco, colegio do barco. Olha, afundaram. É para afundar. É para afundar o soares, bora. O que? Fundaram, os roxos afundaram. Bora os verdes. OK, os verdes estão atrás. Espera, eu fodo-os. Espera, não se preocupem. Eu já vos digo para baixar em anchor. Comecem a virar, comecem a virar o barco Tá full, tá full Ok, não o vires todo, calma, porque eles vêm atrás Pera aí Eles estão a virar pro outro lado Então qual é o lado? Dê a minha info Eles estão, podem ir em direção a ilha Em direção a ilha Vai sempre em frente Vai sempre em frente, vai estar lá Estão a passar por ti agora Eles puseram a ancra Eles puseram a ancra Eles puseram a ancra Eles puseram a ancra, siga, siga Que puta de nabiças do caralho Não, mas eles vão ser tão fuzilados Foda-nos Vamos lutar longe TARDER CARALHO Ia com caralho Bora, bora Eles estão a subir a ancra Foda-nos, foda-nos, foda-nos Esparem pra eles Vamos ter velas da direita A velas Eu não tenho balas, foda-se Merda, esqueci-me das balas, perdi que barilho Enche-me os galhões Lá, siga Eles estão a andar Baixa só da frente Olha, tenta ir atrás deles pra pôr hook neles Já tá Pararam-me, subiu-se eles E metidos a ancra Alguém me sobe atrás Isto está quase a afundar Aparecima-te-les Aparecima-te-les Vai direita Vai direita Vai direita Mano, eu vou puxá-los no warp Foda-se Not a smart idea Oh shit Já tá, já tá, dá-lhe kit Ah, dobar tá bom Boa suíto Que a puta de one shot mano Foda de puta Tá feito Podem disparar Foda-nos Aguenta aqui No scope Está o festival É o festival Azuis e vozes atrás Tira o orpão Siga Espera, calma Não deem velas Vira pra eles Vai virando Vai virando Estou a entrar Estou a entrar na barca Azuis Cuidado com os verdes Dá agora uma vela Estão os dois Estão os dois Estão os dois Estão os dois A vir pra nós Ok Toma, nós fodemos os dois fácil Dá-me canhão Dá-me esquerda Temos ángulo para os rostos Isso é muito longe ainda Vamos ter azuis Vira mais Vira mais Vira mais Azuis 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 agora Azuis agora Vou dar velas Que eu não quero ficar encanado Estou sempre sem cannonballs Caralho Foda-se Mas vão nos dar rem Não? Vou usar arpão Vou usar arpão Espera, espera Escusa Darkin Batei um Olhos ao c**o Me dá Dá ágora para baixo Vamos ver Remixar Essa é a bairra Venha o barco Venha o barco Vim para aqui Eu tenho de subir velas Já vamos de longe demais Tinha vela posta Veja o nosso que não subiu nenhum É que não está aqui ninguém Cuidado com os roxos Foquem-se nos roxos Os azuis são só dois E os roxos estão a entrar Vamos nos roxos Vim para nós Vim para mim Por favor, não me matem, eu estou morto. Não me matem, não me matem. Vão passar entre nós. Foquem os roxos. Já o mataram ou não? Não, ele está aqui embaixo a cozar comigo, caralho. Já me matei, já me matei. Temos roxos, temos roxos. Em cima. Roxos, roxos. Coelho, foda-se. Olha, vão-nos furar. Em que lado, em que lado, ok. Ai, ia com os caralhos. Ai, ia com os caralhos. Temos furado o barco. Voltaram também. Ok, calma, 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 calma. Tudo vazado aqui. Calma, reparem o barco, calma. Eu estou sozinho. Virem para eles. Calma, não deem velas. Oh, que caralho. Subiu o roxo, subiu o roxo. Ok. Quem é que deu a vela? Eu, eu. Pensei que estávamos a pôr água. Alguais aqui embaixo, alguais aqui embaixo. Matei um azul. Não tem mais balas. Vou apanhar a mermã deles, espera aí. Deem enchei-se aos roxos. Deem enchei-se aos roxos. Calma, eles já estão entrando no barco. Já ouvi. Sim, andar debaixo. Por favor, me salvarei. Matei um. Matei um. Matei um. Bora, 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 bora. Reparem o barco. Vamos atrás deles. O barco é só apagar o fogo. Ya. Não temos buracos. Não temos buracos. Obrigado. Isto são os verdes. Caralho, os verdes estão aqui a fazer. Olha, está um roxo. Entrou. Vou aí. Mas entrou. Nós temos ancra. Para baixo. Temos, acho que tem. Estão a entrar aí. É melhor levantarem ancra. Mataram a cabine. Mataram-no? Levantem. Levantem. Só tem duas coisas para levantar. Ok, espera. Reparem-na. Levantem, comecem a levantá-la. Talvez de baixo abaixo. Não, não. Não, não. Só levantar. Mas assim não consigo reparar. Estão a vir. Calhoes, 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 calhoes. Não, levanta essa merda. Oh, que caralho. Calhoes da direita. Os outros, calhoes da direita. Rápido. Foda-nos, foda-nos para cima. Kit, vá com o Chi. Nós aguardamos isto. Vai lá. Ok. Já está, já está, já está. Olhem a água. Olhem a água, malta. Vou lá em baixo ver a água. Vai ver a água. Estar a pôr um pouco de água. Esparem para os canhões. Foda-se, não de novo. Estamos tranquilos, não se preocupem. E favoráveis. Não favoráveis nem por isso. Suba uma do meio, não. Isto está, está andando muito rápido. Foda-se. Ok, agora não estamos tão tranquilos. Vai lá a baixo, vai lá a baixo, Kit. Foda-se. 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 Os verdes... Os verdes estão à nossa direita. Vai a direita de vocês. Sim. Vai lá, Svarte. O que é isso? O que é isso? Com sorte ainda matou um coche Calma, direita agora Direita agora Direita agora Direita agora Ai Ok agora Vamos! 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 Nice Este foi mais divertido que o outro Tendo em conta que eu em todos os barcos que entrei Violei as cores todas Sozinho foi lindo Os roxos Eu achei tipo Vocês a darem um struggle do caralho no barco E eu entro no barco deles Rebento os gajos todos sozinho Todos sneaky Eles a afunarem parecem uns deficientes Todos mano Todos sem saber o que é que haviam de fazer É pior outro? É que eles nem sequer percebem que eu estou lá mano A cena é essa O engraçado é essa É que eu destruo o barco todo Mato a cru toda É que não há comunicação putz Eles nem sabem que eu lá estou Não mano O que é isto? Tiago vamos amanhã ou no domingo ao cinema? Não sei mano tem que falar com a Sara Ah Eu amanhã tenho concerto Amanhã não tens concerto? Tenho amanhã tenho concerto? Tenho amanhã tenho concerto Ah ri portanto tem que ser de mim Ah Lembra-me que era É Algum de vocês já foi ver aquele filme que está nos cinemas? Ou Bad Boys? Não Por acaso nem tenho muito interesse Não? De acordo Também não E o Darling Queen? Também não? Não Dizem que para o mal que gosta de Bad Boys Tipo o filme está fixe Mas... Não está nada a ser Eu por acaso vi os outros Estou com interesse em ver Mas pronto Eles braços Eles braços têm Não têm É tipo Gameplay para mim Como é que está? Aqueles rostos não jogavam mal Até tipo Só que pronto Eram Espera lá Nós desenterramos daquele chest Oh não Eu gamei o chest do barco deles Não gamei Aquele que entreguei Nós desenterramos doze Então roubo as tuas Pois Ok Alright Nós desenterramos doze 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 Cinco Três Doze Pois isto ainda não atualizo Isto ainda não atualizo Já falta-me um chest Atualizo agora Estou por curiosidade Olha eles Falta-te um chest para quê? Dá Y Dá Y Tá Falta-te um chest para quê? Para ter a commendation De Steeler De chest Na arena Que já vendi Tipo 99 chest De outras pessoas De outras pessoas É o Dreadsher Seadog Isto é a tua veia de casal de câmara a falar Dreadsher Seadog Como é que é Diogo? Este título podia ser melhor man Tipo podia ser Não sei Legendary Thief Legendary Thief É o de roubar atinas Mas esse pode-se fazer Legendary Thief pode-se fazer Tipo se estivés em Inflite Podes-se fazer tipo Vendes os chest dos outros É boa da estúpida Portanto este aqui não dá Pelo menos isso Olha Reza Ainda que se o coronavírus chegar a Portugal A culpa é dos ricos Pobres dos ricos que tanto têm Bem olhem Entretanto Vou fazer este e depois devido o resto Ou assim Pronto Mas estava a dizer Que o coronavírus chegar a Portugal É por causa A culpa é dos ricos Porque os pobres não terem para viajar para a China E agora já nem ia para a China E agora já nem ia para a China Ok ok Foda-se VR7 Não 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 vamos lá Não ensinamos no outro dia qualquer Agora já não Quem é que este gajo quer? Que é que este gajo quer? Como é que se chama aquele jogo que tivemos a jogar ontem a noite? Cartas contra Tugas Ai amém nesse jeito tão fixe Foda-se É Nesse jeito tão estúpido O seu futuro Ah Obrigado por estar bem Foda-se Não tem nada a dizer 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 Que a minha vitória ontem Foi muito bem feita Qual é que foi a vitória? Não estou a saber Então No jogo das palavras Contra T Ah sim Na Luzerward Sim senhor Não Muito obrigado Obrigado A do Stradivarius Top Badunt Estrada Estrada e Roller Espera Espera É difícil no GW Estou com aquela vontade de jogar top 1 Mano Tu sabes que top 1 não existe no GW Tipo o GW é um jogo que pode ser bom mas não existe top Só se fores de PVP mas tipo Mas calma lá filho Ou seja A vitória é metade da roda 2 Vejo no 4 anime 4 anime JPM JPM Estavam com bastantes pontos e acabaram com 200 Mano a gente afundou os 2 vezes Pobrecitos Por que é que eu trouxe esta roda para cima pute Eu não quero esta roda Pensava que este era um Fidget Spinner ou Chi? Não é uma roda de uma série tipo de real Parecia um Fidget Spinner carai Eu não sei porque é que trouxe isto para cima mas eu trouxe isto para cima Isto estava ali no móvel e eu trouxe para cima comigo Oh Chi brinca com isto como se fosse um Fidget Spinner se faz favor Isto é um Fidget Spinner quando eu ouvi a Fidget Spinner Na altura dos meus pais ou caralho olha É brutal isto É anti-stress Chi? É anti-stress e daves um movimento ao pulso Olha este Fidget Spinner Ganda roda Ganda roda Hã? Por uma simples roda Oh mano tu estás a divertir com essa merda Isto é boi look Isto é boi look ok Se a moda pega toda a gente arranca as rodas das cadeiras Sabes o que eu acho que vou fazer? Vou trocar a Blender Busse por uma pistola Olha os rostos já estão cheios E são gajos que jogam isto Este gajo é Pirate Legend e é Sea Dog Fácil Este gajo é Pirate Bitches Pirate Bitches, Pirate Bitches, Pirate Bitches, Pirate Bitches O resto é tudo Pirate Bitches É tudo Filthy e Casual assim O que és mais fácil? Não, não, não está tudo bem Movimento com o Pussa não se masturra-se Estou recrutando mais crews para você Ok obrigado Demarco O Outfit do Swartz é fixe Onde é que tu ganhaste isso Swartz? Não sei Dava para comparar Queria pôr isto tipo assim Esta cena de fogo Mas não dava Algumas tinhas que ir ao adventure Não é? É possível E há Algumas tinhas que ir ao adventure E as armas também criei As armas também não são feias não Para acaso a average não existe Esta é triumfante Sea Dog average é fixe pá Skilled Dead Ice Sea Dog Também não sei quantos é que é preciso para fazer esta Skilled Dead Ice Sea Dog Ah são 100 players Não mas é mais de certeza Devem ser para aí 300 ou 500 até Não sei Para ter a triumfante Mas não sei Mas não sei Mas não sei Mas não sei O Windows Edge é É exclusivo Windows Edge sim É assim senhor Forsaken Ashes Boots Também queria comprar Jacket of the Ashen Dragon Mas é Preciso de accommodation É este Este coisa é fixe Por acaso Quer dizer este é o dress Eu quero mesmo ele Quero mesmo a cena É fixe o Glória O que? O que? Eu vou ter de fazer aqui uma Olha Tu tens aquela duÉ Tens aquela Aquela comendation do Pra tocares com 3 piratas com mais 3 piratas Já te filhámos sobre isso e já te disse que essa cena não funciona. Fizemos a da caneca, não fizemos essa. Quarta da terceira fila. Tem de ser no palco da taverna. Naquele palco. Mas é fazer o que? Tocar? Com mais 3 piratas. Então venham cá. Como é que está o palco? Deve ser isto. É para quem? Para tocar aqui em cima. Qualquer coisa? Sim. Onde tu estás? Estou aqui em cima. Do palco. Ai não pera, o palco se calhar não é aqui. É ali. É aqui, é aqui, é aqui. Venham. Venham para cá. Vem para cá Madarense. Toque bateria. Tens de tocar Madarense para a gente fazer o achievement. Como é que eu toco? Carrega no Q e F e depois escolha o instrumento. Q e F. Ao mesmo tempo. Q e F Madarense. Carrega F pois. Quando carregar no Q. Ah. Não poste o macaque no mal. Ah. Não é uma cana de pesca Madarense. Não toca. Pronto. Estou da Madara. Vocês têm um desconto. Agradeço. Venha aqui expor uma problemática em expansão. Aqui vai. A 60 segundos em F que eu passo um minuto. Juntos podemos parar isto. Passa em palavra. Grande a que é Julio. Obrigado por passares a palavra. Bora. Bora. Madarense. Madarense. Q e F ao mesmo tempo. Q e F ao mesmo tempo. E por escolher. Fica a pressionar. Fica a pressionar o Q. Sim. E carregas F. Escolhes. Só uma vez. Mano, não está a dar. Não está a dar. Mano, claro que está a dar. Que é? Fica a pressionar o Q. Um rato escolhes a outra. Oh Madarense. Caramba. O que é o Q de 9. Não é o Q eu sei. Ah, está bem. LOL. Foda-se. Q de 9. Eu estava no capa LOL. F. Oh. Isso. Os machachos de la vida. A vida é interna para o pirata lendário. Vos outros descendes arrabados. Os mares pertencem a lotir. Já dá. Eu não ganhei. Só ganhei. Eu tenho cadeados em cima dessa ainda. Ah, deve não dar. Tem que ser a tocar um instrumento. Um Seadog instrumento. Ah, então tem todos que ir comprar Seadogs. Vamos comprar Seadogs. Bora rápido. O que é um Seadog? Corre, corre, corre. Pronto. Já não vou fazer isso. Onde é que é? Olha, vou comprar uma bateria de Seadog. Vou comprar a concertina. Sabe que isso é um tambor. A bateria é tipo um set inteiro. Já comprei a concertina. Como é que é? Vai que escolha. Vai lá. Tem que ser de Glorias. Tem que ser de Glorias. Pode ser Seadog Binge? Sim. Deixe seja um instrumento. Vou comprar o Seadog Binge então. O que é que é isso? O banjo é a guitarra. É o que eu estou a tocar. Ah, ok. Pronto. Agora vens aqui. Espera aí, Madrense. Anda cá. Vais vir aqui a escolher. Vais carregar aqui em baixo. Escolhe. Já pronto. Anda lá para cima. Bora. Bora para o palco. Espera. Um. Dois. Três. Ele não tem. É a Glorias Seadog. Não é Seadog, homem. Vai buscar-se. Fodido, caralho. Olha, vai. Já acabou. Já não vale a pena. Coisa vai começar. Porra, Madrense. Foda-se. Esquece. 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 Gostou uma massa. Esquece. Esquece. Já ninguém vai. Anda, anda, anda. Corre. Glorias Seadog. Banjo. É isso. Bora. Tá quase, caralho. Anda. Tu eres. Deixa escolher, não te esqueces. Já não dá. Tu eres. Tu eres. Tu eres. Já não vai dar. Tu eres, caralho. Eu tô a chegar, caralho. Já não vai dar. Anda, pega, 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 pega. Já tá. Fizemos. OUH. 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 A descanegue, alguém que limpiste. A descanegue, também tem que cuidar. A descanegue, tem que cuidar. Que estupidez, mano. A descanegue, também tem que... OUH. Nós fizemos isso, mas de cá tem que ser num sítio específico. Não, tem que ser com caneca de Sidokie, também tem que ser num sítio específico. Bora, é agora. Então, nós tínhamos da outra vez. Depois tínhamos. É mesmo a um segundo. Bora. Boas idas, é a mais pequenina. Começa a subir ângulo agora. É para onde? Blind Man's Lagoon. É para Nordeste. Ok. Estamos girados para lá, vejam-se à vento. Ah. Sim. Vamos baixar as velas já? Vou botar, sim. Velas são para a direita, não é? Exatamente. Olha, um título novo musical Sidokie. E ganhei um bocadinho de reputação, não é? Espetáculo. E há também. Nice. E há musical Sidokie. Estamos com o vento. O que isso não dá para fazer? Oh, diz-me desculpa, Tiago. Eu acho que tinhas que ter as cenas todas de Sidokie para fazer. Pelo menos era o que eu achava. Espera aí, cá estamos a virar demais. Blind Man's Lagoon. É certo. Está fixe, é mesmo em frente. Mesmo em frente. Não mexas mais. Estão as velas todas a vento? Jó? Eu acho que eu não vou estar a jogar muito bem de Pistol Sniper. Porque é melhor se calhar Blunder Pistol ou uma merda assim. Apesar de eu jogar melhor de Sniper. Não sei. Estou confuso. É essa ilha aí à frente já. Tanto preparem-se já. Eles já estão a fightarem para si. Os Reds estão a vir atrás de nós. São os únicos. Já. Ok, comecem a subir velas, por favor. Ok, vou subir a da meio. Vou subir a frente. Ok. A ir. Subam tudo. A frente subida. Meio subida. E eu estou a usar um palpite. Ok. Se o meu palpite estiver certo. Ainda nos dá um bocadinho de vantagem. Soares vai à ilha. KitKat e... E Madeirense fica aí na cena. Ok. Estamos aonde então? Estamos aqui. Sim, Ricardo. Posso fazer um vídeo sobre isso? Espera aí. Não sobe a vela atrás? Tiago. Não sobe a vela atrás. Subam tudo. Pois, agora. Kit, vira ao barco. Espera. Vira, 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 vira. Espera, andava a se fazer assim. Vira ao barco e vou subir atrás. Mas não suba já. Deixa-me virar primeiro. Ah, quer dizer. Não deixa já, desculpa. Agora vamos, vem pra aqui. Pois, olha, nos pegou. Tá, que eu esqueço. Já estou a fazer para cima. Posso ver? Olá, amigos, então. Tá tudo bem? Quanto não é que querem dizer a gente... Back man, a sniper. Olha, eles estão todos ocupados. Começam já a virar para eles e disparem. Tentando descer a anchor, mas eles agarraram. Esses guys não jogam mal. Devia estar de blunder, mano. Por que é que eu não estou de blunder? A pistol não faz um caralho. Tem mesmo que mudar para blunder. Eles já estão a arder, by the way. Eles estão ali a arder. Eu vou lhe dar o canhão, está bem? Eles já entraram na ilha, para começar a disparar. Mas eu não posso ficar sozinho no bar, carai. Eu estou aqui, estou aqui. Eu estou aqui. 3x já. Não é que eu faço muita coisa, mas eu estou aqui. Olha, se não passar mesmo aqui... Vem um gajo para cá. G, dá as conta dele? Vou tentar, não estou com um blunder. Há alguém consegue puxar arpão? Isto. Está aí? Não, gosta que ir neste lá, G. Eu vou arpão, vou arpão. Agora se consegues. Mas aonde? Ali? Puxa, puxa. Eu não sei como. Mais à frente. Estou quase. Estão a voltar para mim. Mas não morreu? WTF? Já vi. Acertei. Calma. Ele não pode pegar os chestes. Espera. Foda-se, isto é brincadeira, mano. Só pode. O gajo está aqui, o gajo está aqui. Está aqui um gajo na ilha comigo. Espera aí, vou aí. Está tiros de blunder. O que? Para onde é que eu fui? Por que eu voltei para o barco? Eu apanhei um gajo sem querer. Está no nosso barco. Está? Olha. Está no barco de blunder. Olha, era bom repararem. Já vou lá, já vou lá embaixo. Apanhaste? Onde é que ele está? Mano, não está aqui ninguém. Eu fui para o barco. Onde é que eu apanhei? Não sei. Mano, eu fui para o barco e tipo automaticamente... Ele apanhou-te foi a ti. Cuidado de estar aí um gajo, acho eu. Não, não, não. Eu fui para o mi-deco. Claro que está aqui um gajo. Claro que está aqui um gajo. E ninguém me avisa que eu estou a trocar armas. Foda-se, mano. Pá, matem lá o gajo, meu. Caralho. Matei, já matei. Já matei. Apanhas-te o baú ou o kit? Estou a trocar armas e o gajo eleva-me só por trás, mano. Os três baús já cá estão. Os três baús já cá estão. Podemos bluzar. Olha os reds. Olha os reds. Basem, caralho. Basem daí. Velas, velas. Velas, rapidamente. Mete para baixo. Vou pôr as da frente já. Eu não vou fazer a commandation da pistol. Não vale a pena. A pistol é uma merda, mano. Eles vão bater. E não vale a pena estar aqui. Testilharam a ancra. Vou entrar. Foda-nos, foda-nos a eles. Quero espetar o Hulk neles assim? Não. Quero que bases aqui e vás vender os chestes. Ok. Ok. Agora o mapa vai lá abaixo. Soares, estás a ver o outro post? Estou, estou, estou. Ok. Ok. Faltinha, ajuda. Vou ao outro post. Vai lá abaixo, rápido. Foda-se, mano. Não me engano sempre. Vai. Vai lá tapar o buraco que eu tiro a água. Ok. Estou a tapar o buraco. Eles blindar matam-me porque não tem equipamentos. Não tem um. Não faço não. Não era indigo. Pá, não tem ninguém no leme. Eu estou cá. Estou cá. Estou sós. E estamos aí com uma velocidade. Tu já a subir a de trás. Vamos ir muito rápido. Tem deus comigo. Já está aqui. Já está por tocar. Estamos a chegar, malta. Preparem-se para subir. Ok. Eu tenho a da frente. Vai para trás. Para do meio. Rápido. Foda-se. 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 Mano, isto pistola é horrível. Isto pistola é tão mau. Foda-se. Ah, Soares, estás a... Estás a... Pistola é péssimo. Preciso da banner base. Dá só um vela à frente. Dá só um bocadinho de vela. Espera, eu posso tentar dar hug para puxar para o outpost, queres? Isto é super ar de novo. Tenta que vai a dar. Ah, não é preciso vela. Ah, não é preciso vela. Nem é... É péssimo consigo. Assim é impossível. Ok. Larga. Assim é impossível. Tenho que jogar de blunder, mano. Larga agora. É pistola é mesmo mau. Pistola é mesmo péssimo. Tá bom. Bem, eu consegui destruí-los. Eles estão aqui ainda na ilha. Pega, pega e vende. Já estou a ir. Estou a ir. Foda-se, é que de blunder... É que de blunder... Consigo, consigo. Puta, era isso que eu estava a fazer quando o gajo me matou. Olha, está aqui alguém a meter fogo no arco deles. Não sei quem é, não. Acho que estão cá outros gajos. Já. Na ilha com eles. Baixa já a vela, oh kit. Pera que faltou um, faltou um ainda. E aí tem mesmo que mudar. Pá, é assim. Não compensa fazer a merda da commandation da pistola. Foda-se, é que tipo um gajo... Um gajo que fica maluco. Já estão todos. Bora, vamos virar os heads agora. Queito, puxa-me. Queito, consegues me puxar? Estou aqui na outpost. Consigo, 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 consigo. É que de blunder eu viro os... Ups, agora fiz merda. Deixa-me virar tudo. Não metam velas, deixa-me virar tudo. Para quem joga na xbox, tem um aim com esse command, faz favor. Uh, eu já vos disse que não é difícil. Eu estive a jogar e aquilo não é assim tão difícil. Pronto. Lá está o Jaguars. Olha, olha. É esta ilha. É esta ilha. Vai lá, vai lá. Olha, quando agarras um chest, vem vê-lo. Então, onde é que nós estamos? Vem vê-lo? Tipo, estamos em cima do outpost. Tipo, bora, bora. Mentam velas. Bora, bora. Não, eu queria saber mais ou menos onde é que eu estou. No sítio da ilha. Olha, é melhor saltar já. Estamos abaixar velas. Quem são aqueles caras que estão ali? São os vermelhos. Ou de à frente? Uh, já vejo, já vejo. Tu estás no lado oeste da ilha. Lado oeste. Lado oeste. Lado oeste. Este, não é? Não dá bem para ver, Chico. Mas parecem-me ser os vermelhos, sim. Em que posição? Eu estou no mapa. Em quem? À frente é os vermelhos. Não, não é bem à frente. Do nosso lado direito. Não, é à frente. Eu quero saber à frente. Ah, à frente. Os vermelhos. Os verdes e os roxos. Isso eu já os vi. Deixa eu estar. Eu quero é os vermelhos. Quero afundar os vermelhos. Que tal os azuis? Os azuis estão no outro lado da ilha. Os reds já estão a bazar. Portanto, se calhar o melhor é... Ok, espera aí. Vamos afundar agora com os verdes. Vamos afundar agora os verdes. Ok. Olha, os verdes bateram no outpost. Vêm em nossa direção. Os reds estão a ir para ali, ok? Porque as reds estão a vir para nós. E os verdes também. Ok, vamos sightar com os verdes primeiro. Os reds a gente está a vir. Ok. Ai, caralho. Vamos passar no meio deles. Ok, Malta. Eles estão a vir direitos para nós. Queres um de cada lado ou queres os dois do mesmo lado? Queres um de cada lado ou queres os dois do mesmo lado? Queres um de cada lado. Mas agora já não vale a pena. Quero... Quero... Canhões da direita, por favor. Canhões da direita, rápido. Canhões da direita. Bom dia! Foda-nos. Foda-nos, foda-nos, foda-nos. No arpão! Matem-me esse gajo do arpão! Agora é muito boa noite. Rosto agora! Virem para roxo, virem para roxo! Ok. Olha para o Melhos também. Verdes. Verdes. Vou buscar balas. Alguém vai reparar. Alguém vai reparar. Eu vou reparar. Estou a ver tudo aqui. Estamos ok em vez. Alguém saltou para a água. Vamos ter velas. Os verdes afundaram. Subam-me velas, subam-me velas, subam-me velas. Vou subir. Vou subir. Vou subir. Mete um arpão nessa merda aí. Do quê? Na rocha? Na pedra, sim. Mete, 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 mete aqui. Puxa. Posso levantar as velas? Ai, puxa tudo! Larga, larga, larga essa merda! Caralho! Meu Deus! Põe outra vez! Vamos bater. Põe outra vez arpão. Outra vez. Vamos debater, mas não faz mal. Mete. Isso. Puxa. Faz mal, faz mal. Deixa estar. Vão reparar. Vem velas, vem velas disto. Estou a reparar. Quem é que está aí a despedir excesso? És tu? Então vá, vai a vender. Sebares. Vá embora. Vai também. Olha, os rostos se afundaram também. Vamos aos azuis. Os azuis estão mesmo aqui atrás. Vizem tirar de perinte. Velas pelo vento, capitão. Os reds também. Os reds devem se ter soltado aí. Pronto, estamos tranquilos aqui embaixo. O que é que nos pôs de fogo? Está a subir? Catastra. Get fucked! Calma. Apaga aí nos fogo. Olha, as duas a te esperar para não a nossa frente. Vou apagar o fogo. Calma. Vou apagar o fogo. Calma. Vou apagar o fogo. Calma. Calma. Não consigo ver um caralho daqui. Ok. Vamos ter que ir nos da esquerda. Nos azuis. Esquerda, 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 esquerda. Bora! Para cima, para cima, para cima, mais para cima. Bora, 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 bora. Preciso de ir lá. Preciso de ir lá. Mais, mais KitKat. O que é que? Eu estou jogando um bar, KitKat. Aqui é o bar, KitKat. Eu estou jogando um bar KitKat. Onde? Você vai para cima, para Captain's Cabin. Ui, os vermelhos estão vindo para aqui, e os azuis também. Cuidado com o barco, tu não estás respondendo com o barco para ele. Acho que eles mandaram-se, estão mesmo a chegar perto do outpost. Ya, mandaram-se dois para o pé da ilha. Mas espera aí, estou sozinho no barco, é que eu tenho o barco a meter água, mas vou ter que virar o barco também. Eu já estou quase a entrar aqui, já estou quase a entrar aqui. O gajo ainda não morreu, foda-se. Essa água... Prego que a pessoa está para a água, está para a água. Ah é? O chete, o que é que me está aqui? Ia verde, está aqui tudo, meu. O que é que o cheiro de barra diz? Ah, caralho. O barco está todo ardeiro, foda-se. Alguém que venha para o barco, se faz favor. Eu estou aqui, eu estou a ter a andar. Ai é, caralho, que festival que está aqui, mano. Esses já foram... Mataram-se. Let's go. Eu deixei o gajo matá-lo. Ele matou-o da frente e ele matei-o por trás, mano. Isto foi a coisa mais cómica que eu já vi, bro. Onde é que tu vais, meu filho? Esta... Estás a ir para onde? Estás a ir onde? Estás a ir para onde? Estás a ir para onde? Ainda não morrestes? Está bom. Estás a ir para onde? Estás a ir para onde? Estás a ir para onde? Mas atrás, o outro matou de pistola e eu vou por trás e mato o de blander. Mano é tão bom, pute. Ui, bananas. Mano, foda-se este fogo aqui em cima está a-me ter noj. Foda-se, lá está a cadá-lo. Epá, no adventShare tem moeda assim. Isto está cheio de fogo. Olha vamos ter outra vez o gajo da... Eu ainda não afundei os vermelhos e quero! Kit-Kat! Agora eu a leve! Força! Ok, deixa eu dar uma apagar esse fogo que está em cima se quiser. Vendemos num chest lá de descobrir isto. Metam-me velas! Olha aí que o bar está ardeu antes. Esses gajos aí à frente são os heads, alguém que me confirma no barco. São! 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 Ao pé do lado de todos. Queremos passar lá e destruí-los. Sim, são os heads. E agora? Vou buscar... Vou vender este e vou buscar o outro chest. Estamos a tentar, estamos a tentar. Ponha-me velas para a direita que eu preciso de frente se quer para chegar lá. E depois vamos... Não nos vamos pôr numa fight chaste de fogo ou vamos? Já não tens... Já não estás comprado. Os outros estão a chegar lá também. Ok, eles estão aqui, estão aqui, subam-me velas. Kit. Arpão? Verdes a ir também. Verdes vão se acompanhar. Arpão! 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 Merda! Poxa, eles estão ali. Já os vi. Eu agarro-me aos verdes. Eu acho que consigo agarrar-me aos verdes. Nem tudo é mau. Nem tudo é negativo. Kit. Tenta apagar o fogo lá em cima, se achador. Se for da puta do fogo, não para. Só falta mais um, só falta mais um. Se vocês continuarem assim, acho que não vão bater em nada, penso eu. Ou vão. Às fundo, já. Vão ter um barco. Cuidado. Comecem a virar, se calhar. Kit. Vou pôr ângulo para os verdes. Dar-lhe neles. Não sei se esta bola chega lá, mas... Não parece. Não parece. E esta assim. E aí pá, isto aí é muito a todo. Vou encontrar o outro. Você tem que baixar esta vela, cara. Foda-se. Está lindo. Já tens dois verdes. Olha os vermelhos. Vou estar a volta aos vermelhos. Olha, 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 olha. Se conseguias dar arpão, era espetacular. Ah, não chega lá o arpão. Estamos retornos. Já, já verei. Ui, estava aqui um gajo. Tá, de certeza a gente não gostar de dar arpão, não é? Eles? RECK. Fica de RECK, boy. Fica. Ai, mano, quase. What? Espera. Estás me aparecer aqui do nada. Estás me parar aqui do nada. Foda-se, caralho. Foda-se. Foda-se. Baixa-me essa vela daí, por favor. A da frente. Baixa a da frente? Sim. Verdes, 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 verdes. Verdes, verdes, verdes. Foda-lhes. Mano, como é que este gajo não morreu, puto? Ai, mano. Acertei-lhe duas vezes. Uma de Blunder e uma de Snip. Estão a ver? Este jogo registra tão mal. Eu jogo... Eu jogo bem demais para este jogo, mano. Eu jogo bem demais para este jogo, mano. Tipo... Eu acho que o jogo não me acompanha. Eu acho que o jogo não me acompanha. Este gajo... É aquilo... Mano, eu acabei de acertar. Uma vez de Blunder e até de Sniper. E... Olha, eles tão parados. Eu meti-lhes âncora. Foda-se. É uma puta de... Não, eu passei de um barco para outro barco. Mato gajo até desenchega. Puto, eu pareço um... Um semi-deus. Puto, eu pareço um em God Mode meu, literalmente. Onde é que eles tão? Temos que apagar o fogo rápido. Aqui os estados. Descenerador. Obrigado. Vamos para ti também. Vou levantar essa merda antes de eu coiso. Foda-se, a sério. É, eu proposto que eles vão levantar antes de eu chegar. Eu preciso que alguém me ajude a apagar o fogo rápido. Estou aqui os rostos, pá. Vou morrer aqui. Merda, mantenha um tubarão aqui, mano. Filhos da puta. Depois vem perto de mim. 5 minutos chega. Toma as canhas da merda. Foda-se. O que é que nos está a fuzilar, cara? Eu estou sozinho no barco. Já vou entrar, Kit. Já vou entrar. Ah... É os vermelhos. Vão nos afundar. Ah, foda-se. Kit, Kit faz assim, Kit. Tira só a água do Asha. Eu vou baixar as velas para a gente passar daqui. Já acertaram os vermelhos. Tira a água só? Ok. Tira só a água. Já abaixei as velas. Nós estávamos desbozados aqui. Ok. Tu está a ajudar-se, o filho da puta. Olha! Estamos com a água no mid deck. Despaixem-se. Estou a ajudar-se, o filho da puta. Olha... Man, não afundem essa merda, por favor. Nós precisamos de ajuda. Já fomos, rip. Já fomos. É pá, guys. Então, velho. Foda-se. Vermelhos e verdes. Nós estamos aqui sozinhos contra dois barcos, caralho. Está aí o Soares. Está onde? Ah, está na ilha. Foda-se. Desculpa. Não me lembrei. Olha, Kit, queres ir aos azuis? Foder os gajos. Eu até fico maluco. A gente tem que afundar os vermelhos, meu. Afundem-me mais eles vermelhos, caralho. Estou farto de cair nos azuis, cair nos outros. Mano, eles estão a 30 pontos. Eu quero afundar estes gajos, mano. Custa muito afundar estes gajos, meu. Porra. Kit, está aqui no marmelho, siga. É que eu entro no barco dos vermelhos, mato-lhes os verdes, mato-lhes os vermelhos, mato toda a gente. E eu é que ainda estou a ajudar estes gajos, mano. Onde é que eles estão, caralho? Kit, vem no mapa onde estão os vermelhos. Espera aí, eu ainda não estou no marmelho. Estão ali, ao lado. Então siga, vá acima deles, caralho. Ah, agora com 3 minutos, já não sei. Vocês têm que ser mais rápidos, mano. E tipo, man, evitem. Quando vêm, levam cannonballs. Estás onde, Swartz? Vai do bem. Olha, agora estou nos roxos. Então vai para os raids. Fazer o quê? Não sei. Realmente. Mas o que é que estavas a dizer? Alguém que me veja onde é que os raids estão. Eu não tenho a certeza. Os raids estão... Se for sempre em frente, os raids estão no meio dos roxos e dos verdes. À nossa direita temos os azuis. Os azuis... Eu estou no barco dos azuis. Já os mandei abaixo. Vou meter velas. Vocês estão no barco de toda a gente, menos das pessoas em que vimos estar. Estamos contra vento, não chegamos aos raids. Os raids estão ali, acho. Já ouviu os raids. Calma. Os raids estão ali. Estão indo para o outro posto. Estou a ir. Estão a disparar contra os... Contra os roxos. Já veste os raids, não veste? É rapaz da lote posto. Já, já vi. Mas já não se chega lá. Dois minutos estamos contra o vento. Não, não, não. Não, é ruim. Eu vou rust, bro. R6 fomos ontem muito tempo. Cadê a minha espírita? Olha, eu vou meter umas bolinhas nos roxos. Mete aí velas para a direita, se achar. Ok. Os raids foram para onde? Sim, staquem os pontos nos roxos. Ok, claro. Ui. Velas para a direita. Vamos a virar muito. Não. Não. Vamos apanhar os... E aí! Olha os verdes! Onde, onde, onde? Aqui. Ok, siga, siga, siga! Vamos apanhar o barco? Caga, caga neles, caga neles, caga neles! Vamos apanhar os... Agora eu ainda apanho os reds. Vamos apanhar os reds. Vamos apanhar os reds. Preparem-se das canhas da esquerda Já estou cá Foda-me os retos Estão muito longe Não estão Não, não, eu saltei muito longe Olha, vou dar remo nos verdes Está feito Mandarece, o que é que tu foste fazer para a água? Olha, estava um gajo aqui no nosso barco Estava? Mandarece, o que é que foste fazer para a água? Eu caí sem querer, sorry LOL Não vai haver stream snipe Nós não vamos para um servidor público Não vamos para um servidor meu Não vamos para um servidor público Três lindos, três jogos, três lindos E se houvesse stream snipe que é gatífico Tem o antes Não, o antes, acho que o antes foi para Para a escola O antes foi para a escola Não antes Velho meu Deus É fácil Meus carros, obrigado por tudo Parece E obrigado pela paciência outra vez Na boa bro, tranquilo Ah sim Foi um prazer navegar convosco Até a próxima Fui! Fui! Então vou entrar no Rust lhe chega em R6 pessoas absolutely input brr dá para juntar no Rust dá 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 num dá não dá para votar meu べ Mas para que qual é a polo? Era R6? Ou Rust? Mas eu estou-me a cagar para as vossas polos. Eu vou jogar aquilo que me apetecer. E eu quero jogar Rust? Como não aparecia... Não me aparecia a polo. Quanta ousadia. Quanta ousadia. Vocês acharem que eu vou jogar aquilo que vos apetece. Realmente, puto. Mas eu não disse logo de início da stream que ia jogar Rust. Que estupidez. Já apaguei. Olha isso é giro. Eu fiz polo. E escrevi lá as opções. E o título e não sei o que. Mas não me apareceu nada. Só me apareceu ali para tirar. Nem consegui afetar nem nada.